Olá, meninas, tudo bem? Como que vocês estão? Tá um calor, né? O calor tá forte aqui no Rio de Janeiro. Glória a Deus por isso, né? Vou lavar uma loucinha agora do almoço. Já fiz hoje a comida. E não, tava pronta de ontem, né? Por isso que eu não gravei. Tô fazendo comida com vocês. Mas eu vou guardar essas loucinhas. Pra lavar as outras. O calor tá muito forte, meninas. Mas tô gostando porque tô sozinha. Tá secando as minhas roupas, né? Serviço de casa não para, né? As crianças já foram pra escola. Agora eu vou lavar essa loucinha. Pra me descansar um pouco também, né? E aí, vocês estão bem? Graças a Deus, né? E aqui estão. Gente, eu tenho que comprar o tripé. Pra ficar legal a nossa gravação. Vou apreciar essa semana, esses dias aí que ela pede. O preço, né? Pra me comprar um. É tudo com dificuldade, mas Deus tenha que suar. E aí, eu vou botar ela aqui pertinho de mim. E eu vou poder falar com vocês mais perto, né? Olá, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Minhas colegas de YouTube, minhas amigas de YouTube. Estou muito alegre, né? Estou muito alegre, né? Porque Jesus é a nossa força. É ele que nos dá força para enfrentar, né? Enfrentar a vida. E aí, eu vou lavar a louça. E aí, eu vou lavar a minha filha para adiantar. Mas daqui a pouquinho, começar tudo de novo, né? E aí, eu vou lavar a minha filha. E aí, eu vou lavar a minha filha. Gente, as moças de hoje, né? A gente tem que vigiar. Com os netos, com filhos. Ela não tá fácil, não. A idadezinha delas... A idadezinha delas... A idadezinha delas... Vamos se animando para lavar a louça? Vamos se animar, né? A idadezinha delas... Tem jeito não, tem que lavar a louça. A idadezinha delas... A idadezinha delas... A idadezinha delas... A idadezinha... rapidinho, tem poupinho porque eu estou cozinhando e lavando, então só comer nos pratos não tem panela para lavar ae Se inscreva no canal. Vou botar um bichinho aqui nesse saquinho, que a vazia de bichinho tá lá secando lá fora. Aí eu boto no saquinho e depois eu penduro lá, boto ainda penduradinho lá no gancho. O bichinho já passou hoje. Olha, gente, já lavei a louça. Eram só pouquinhas louças que estavam ali pra lavar. Tá tudo lavadinho, tudo ajeitadinho. Só dei uma passadinha aqui pra dar um alô pra vocês. Desculpa aí, né, de eu ter pego o seu telefone. A imagem não tá muito boa porque tá muito escuro. Né, mas dá tudo certo, né? Eu quero, assim, agradecer, né, vocês, meus inscritos. Quero agradecer as minhas amigas, né? Ó como é que tá lá fora, ó. Olha lá fora. Ó, o sol tá abençoado, né? Tá vendo? O sol tá lindo lá fora. Tá secando roupa. Tá secando as minhas pecinhas de roupa que eu já botei hoje pra bater. Tá uma bênção. Gente, olha, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Tem umas panelinhas ali no fogão que eu vou tirar, vou ver o que tem ali pra botar nos potinhos. Se tiver, eu vou botar e vou lavar as panelinhas que estão ali. Mas aí eu não vou gravar lavando, senão vai ficar muito grande o vídeo. Que às vezes as pessoas não gostam de vídeo muito grande, né? Ficou muito, muito grande. Então, mas eu vou lavar, vou organizar. Se tiver paninha pra lavar, eu vou lavar daqui a pouquinho. Tô cansada, gente, olha. Tô muito cansada, muito cansada. Mas glória a Deus. Porque eu levanto cedo, boto eles na... O mais velho, o meu filho mais novo na escola. Aí faço café, penduro roupas, boto feijão no fogo. Aí quando não, eu vou na rua comprar alguma coisa. Só que essa correria da manhã, eu fico um pouco fadigada, cansada. Mas levantar cedo é bom. Que você pega aquelas coisas difíceis, as mais complicadas da manhã. Você faz com gosto, né? Agora eu vou lavar o banheiro. Vou ajeitar o banheiro mais ou menos ali. Não é aquela faxina, não. Eu quero gravar com vocês no meu banheiro. Mas chega lá a internet e fica toda atrapalhada. Aí não consigo gravar lavando. Já tentei uma vez, mas não consegui. Mas o dia que eu conseguir, vou botar aí no YouTube pra vocês verem. Meu banheiro é bem simples. Mas é bonzinho, é bonitinho. Dá pra ocasião, né? Mas é isso aí, gente. Olha, hoje é quinta-feira. Quero falar pra vocês que eu vou fazer um lá... Ah, meu Deus, minha cabeça não tá bojo, não. Esqueci o nome que se dá. Mas eu quero fazer um vídeo. Ai, Jesus, ainda bem que vocês me entendem. Fazer um vídeo com vocês. Fazer um vídeo mais especial. Fazer coisas mais diferentes. Mas no momento, eu não tô tendo, assim, aquela... Aquela condição. Mas a primeira oportunidade que aparecer, eu vou fazer um vídeo pra vocês diferente. Eu vou fazer um bolo por dia das mães. E vou gravar esse bolo com vocês, né? Pra vocês verem. E ficar aguardando. Assim espero, né? Se der tudo certo, eu vou fazer um bolo pra vocês verem. E é isso aí. Eu quero desejar pras mães o feliz dia das mães, que ainda não chegou, né? Mas tá chegando. E eu quero deixar uma mensagem pras mães. Quando o dia chegar. Não vou deixar hoje, que fica sem graça, né? É bom assim, né? Apesar que dia das mães é todo santo dia, né? As mães, elas trabalham, elas cuidam dos filhos. É todos os dias. E deveria ter dito as vós também, né? Porque as avós que trabalham até mais do que as mães. É porque a avó que cria neto trabalha muito, mas é dobrado. Eu crio netos, então é assim, é complicado, né? Eu não tenho mais aquela estrutura, porque eu já tô com 50 anos, né, gente? Não tô da H, mas eu já não tô novinha mais, né? Então, assim, a gente que cria netos, a gente passa por nossos apertos aí. Eu acho que é mais pesado, porque é uma coisa que você não quer fazer e você tem que fazer. É preciso você fazer, porque não tem outro jeito. Porque eu não vou botar meus netos na porta do vizinho, né? Vizinho não tem nada com isso. Então, assim, eu cuido meus netos com carinho, com amor, com dedicação. Muito trabalho, eles me dão muito trabalho mesmo. E não é só cuidar, é tudo. É conservar eles. É atenção. É você ensinar eles no caminho que deve andar. Você explicar pra eles, ensinar que não pode fazer aquilo ali, porque aquilo ali é feio. Aí chega da escola, tem que estudar pra prova. Quem é que vai fazer isso? Sou eu que faço. Aí sento, dou aquela aula pra eles. Aquilo que eu entendo, eu passo, né? E até agora tá dando certo, graças a Deus. Até eles poderem se defender, fazer o dever sozinhos. E eu vou dando minha explicaçãozinha. Por isso que eu tô sempre estudando alguma coisa, pra mim poder passar pra eles, né? E eu procuro buscar coisas assim pra poder passar pras crianças. Então, gente, é um absurdo quando nós podemos fazer e não fazemos. É pecado perante o Senhor, né? A Bíblia diz que você, se pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. Então, é isso aí. Quero dar um abraço, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou, você dê o seu like. Se não é inscrito, você se inscreva. E dá-lhe uma força. Porque, dá-lhe uma força. Porque eu quero fazer coisas diferentes pra vocês. Então, aquilo que vocês querem que eu faça, coloca aí no comentário. Que eu creio que vai ser uma bênção pra mim e pra vocês também. Tá bom? Tá ok? Então, até mais, se Deus quiser. E que Deus abençoe vocês com um beijo. Um abraço de Jesus. E que tudo dê certo pra vocês a partir de hoje. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.